E cara, eu acho que o mercado de trabalho como um todo... Mas na questão do marketing, tu acha que existe um limite para o marketing? Você falou prancha. Eu assisti a final do futsal, estava assistindo a final do futsal, no rodo que o cara enxugou a quadra, tinha uma placa de emprego para a gana de negócio. Existe limite para o marketing? Que nem, daqui a pouco as próprias pranchas, daqui a pouco não vai ter mais espaço. Tu acha que tem... Eu particularmente acho feio. Cara, só que aí eu falo ao mundo, quanto que dura uma carreira de um atleta? Depende, não. Depende, se o Gabriel Medina está fazendo surf, é história do joelho. Pelo tipo de manobra que ele faz, pelo que o Ita, por que eles treinam tanto, fazem academia. Fortalecimento. Qual que era o atleta? Pega um picuruta, os caras das antigas. Quem se preocupava? Pega essa geração, Cauli Rodrigues. Cara, esses caras que a gente olhava na Fluir, Davi Rosadel lá de Santa Catarina, e outros, Daniel Friedman. Cara, essa galera toda. Cara, quem era desse surfista? O surfista, a preparação física dos caras era estar todo dia na água. O cara não vai para a academia, ele fazia um alongamento no máximo antes de entrar na água. Então assim, os esportes mudam, os equipamentos mudam. Se olha um carro de Fórmula 1, se olha propriamente o futebol, o tecido da camisa do cara, a bola, o gramado. Porque aquilo, cara, ele é um espetáculo, cara. Por que a WSL faz etapa nos principais, vamos dizer, nas principais praias do mundo ou praias de referência? Cara, porque primeiro tem um grande patrocinador por trás, olha as empresas, por exemplo. Fala assim, olha lá atrás, quando a gente tinha os circuitos. Não precisava nem falar mundial, cara. Você olha hoje, você tem uma Jeep patrocinando, você tem uma Samsung patrocinando o surf. Porra, são empresas ligadas ao surf? Não, só que o surfista é um consumidor como qualquer outra profissão. Quantos parceiros meus, pô, eu tô num Rotary da vida, por exemplo, cara, com o Rotary, cara, cheio de cara bacana, cheio de cara importante, cheio de empresário, cheio de profissional de liberal, destaque na sociedade. Cara, muitos deles gostam de surfar por lazer, como eu surfo hoje. Então, cara, uma Samsung tá patrocinando, ela tá impactando um cara como eu. Então assim, ela tá aliando a marca. Tem limite pro Marques, tu acha? Tem limite? Eu acho que não, cara. Acho que assim, cada vez mais, você vai ver, você vai falar, porra, existe aquela cara, como eu não pensei nisso antes. Então, quem pensar antes e descobrir onde aplicar uma coisa. Porque os espaços vão ser disputados de garras. Daqui a pouco vai ter um espaço na guia, vai ser disputado. Mas também você vai ver, às vezes o cara não vai fazer nem questão de tá colocando a marca dele na prancha. Ele vai preferir que o Gabriel Medina, que o Ítalo, que o Felipe Toledo. Faça um history. Faça um history, faça um bagulho e não precisa colocar a marca do cara na prancha. Mas onde houver a oferta, vai ter a demanda. É, porque na verdade a prancha vai ser o objeto mais caro e vão ter, sei lá, vai ter ramificações de marca. Cara, o custo de prancha hoje, vamos falar do custo de prancha. A prancha relativamente hoje é um bem barato, cara. Eu acho que quase todo mundo tem acesso a uma prancha. Se você for olhar na nossa direção, em 1985, pra você comprar uma prancha a zero. Precisa falar muito. Você quer uma hip wave, na época que era a prancha tida como as melhores do Brasil. Era a prancha, pô, Beto, cara. Cara, eu lembro quando eu fiz a minha primeira... Acho que eu fiz hip wave e depois o Beto tinha uma segunda linha que era insano. Não sei se você lembra também. Cara, então assim, daí tinha a época Jorge Dornela, as Hotmart, tinha aquelas outras... Mas assim, pra você mandar fazer uma prancha a zero, brother... É maior glória se tu conseguisse fazer uma prancha a zero. Pô, hoje o cara vem aqui na mil... O cara pode sair quantas vezes uma prancha? Não, o cara chega aqui... O cara pode surfar hoje, agora. O cara compra uma Porsche agora e vai lá e surfa. Acabou, cara. E assim, eu falo que a gente tava falando aquela coisa, você vê um moleque de 50, de 60, de 70 quilos que nunca pegou, que é o surfista intermediário, que é o surfista avançado, o Márcio vai ter um equipamento à pronta entrega pra ele. Talvez ele não precise ir na loja esperar. Talvez isso facilita também a ingressão do pessoal no esporte, né? A gente tava conversando as piscinas de ônibus em São Paulo, por exemplo, um moleque que nunca veio pegar onda na praia, de repente o pai comprou um terreno lá e tu pega lá. Lá no do Edirio lá, né? O cara pega tubo, o Sebastião falou pra gente, Sebastião falou. Tem cara que nunca pegou onda na praia que pega tubo na piscina de onda. Na piscina, tá entendendo? Porque pra isso é fácil. O cara veio aqui, pra aprender a entubar. Moleque vai lá, atrasa, encosta lá. Meu brother, primeiro, que o nosso litoral não favorece tubo, né? Dificilmente você vê um mar clássico que você consegue entubar, de você ver perto. Você tem que ir pro litoral norte igual já. Cara, você vê uma onda que você escolhe o tamanho dela, a força dela, cara. Então é o futuro. O surf tá arrumando pra isso. Eu acho que hoje a piscina do Kelly Slater é a maior referência. Acho que em qualidade, eu acho que aquela onda é incomparável, né? Uma porra essa de Itupéva, né? É a mesma tecnologia. Cara, a mesma tecnologia, mas não é igual, né? Sim, tem um fundo. Mas é uma baita onda. Eu vejo todos os caras que foram lá e testemunharam e falaram, cara, que onda é essa, velho? Tem umas quatro aí. É do que o Okilupo ele tá promovendo também na Austrália. É um sistema diferente, que é uma pressão. Ah, que eu vi uma bolha e ela faz uma onda circular. Ela abre várias ondas circulares. Isso aí também as pessoas falam. Parece que aqui no Brasil tem, eu não sei aonde, mas estão construindo uma coisa de tecnologia. Cara, eu lembro assim, existem muitas ideias, até em um lugar que já é praia, né? Mas, por exemplo, Boiçucanga, que é um lugar que recebe ondulação forte, mas o fundo não ajuda. Se os caras colocar laje de cimento, colocar bloco de cimento... Já tentaram lá, teve. Eu fui até numa reunião deles lá. É, eu fui numa reunião. O cara fazer um fundo artificial, né? Eles iam fazer com um saco de areia. Um saco de areia e o saco também... Não, não. Tem que ser que lá fora eles fazem essas barreiras com bloco de concreto. Aí não foi aprovado o meio ambiente. Só que é aquilo... No Brasil, muitas ciências ambientais, o impacto, aí vai, sabe, muita amorosidade em prol de... Os caras não aprovaram fazer o fundo, porém agora estão destruindo a frente, para fazer parque, pista de skate, parquinho, que é engraçado a situação. Então, vai saber. Isso aí é... Obrigado.